Está estudando para o concurso da EBCA e sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar raciocínio lógico para o concurso da EBCA, Banca IBFC. Vamos quebrar tudo aí nesse raciocínio lógico para você arrebentar. Mas Renato, eu não consigo aprender. Consegue sim. Vem comigo que você vai ver. Antes da gente começar aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ver esses conteúdos como esse. Também baixe o material na aula que está aqui em algum lugar que assim você entra para a nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. Só quem está na lista VIP tem acesso. E agora, vamos lá começar. Galera, uma coisa muito importante que IBFC adora, a parte de tabela verdade. Se você nunca estudou raciocínio lógico, você deve ter escutado Ai meu Deus, como é que é a tabela verdade? Galera, muita gente fala para você, Ah, tabela verdade, decora a tabela, tudo mais. Não precisa, tá? O que nós ensinamos para os nossos alunos é a montagem. A gente ensina a montar o passo a passo. Tem até um vídeo que eu ensino em três passos. Aqui no canal mesmo, gratuito. Aqui embaixo eu deixei o link desse vídeo. Você depois que acabar a aula vai assistir que eu te mostro três. E eu falo também que a coisa mais importante nisso tudo é você saber a tabuada lógica, tá bom? O mais importante é você saber a tabuada lógica. Isso é a coisa mais importante, saber a tabuada lógica. Por quê? Existem cinco conectivos. E, ou, 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 sei, então isso é somente ser, tá legal? Cada um deles tem a tabuada lógica, que é o que faz ele dar resultado verdadeiro ou falso. Porque nesse raciocínio lógico, a gente quer saber se é verdadeiro ou é falso, tá bom? Cada um deles tem isso. Falando dessa questão, a lista completa que eu estou vendo nesse vídeo que eu coloquei aqui embaixo, tá bom? Se eu ensino para montar, tu vai ver que tabela verdade não vai ser mais teu problema. Galera, vamos fazer essa questão. E a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é o que nós ensinamos aqui no método MPP e chamamos de método 250, tá legal? Método 250. Mas, Renato, o que é método 250? Galera, é um método muito poderoso que você vai sair dessa aula e vai aplicar e vai, assim, crescer absurdamente, exponencial. Como assim um método muito poderoso? Ele consiste só em você sublinhar o que é importante. Você vai sublinhar o que é importante. E assim você já identifica. Por isso que é método de 50. Porque só de você sublinhar você identifica, consequentemente, resolver o 50% da questão. Vamos lá. Assinado a alternativa correta. O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é falso ser. Ai, meu Deus, bicondicional. Vamos trocar uma ideia. Quem é? Deixa eu até botar de preto. Fica melhor. O bicondicional, galera. Quem é o bicondicional da parada? O bicondicional, galera, é o chamado ser e somente ser. Tá bom? Ser e somente ser. O seu símbolo são duas setinhas. Tá legal? O símbolo do bicondicional é ser e somente ser. Só que o mais importante é o que faz ele ser verdadeiro ou ser falso é exatamente, galera, a tabuada lógica dele. A tabuada lógica do ser e somente ser diz que é iguais da verdadeiro e diferentes da falso. Isso que diz a tabuada lógica do ser e somente ser que é iguais da verdadeiro e diferentes da falso. Isso que diz. Então, vamos lá. Ele quer saber em duas proposições para dar falso. Galera, para dar falso, eles têm que ser diferentes. Pega a visão. Para dar falso, eles têm que ser diferentes. Tá legal? Vou deixar só a tela aqui. Para dar falso, os caras têm que ser diferentes. Tá bom? Para dar falso, eles têm que ser diferentes. Então, vamos lá. Letra A. Os valores lógicos das duas proposições forem falsos. Não. Por quê? Se o valor lógico das duas for falso, eu vou ter as duas iguais. Iguais da verdadeira. Então, a letra A está fora. Letra B. O valor lógico de cada uma das proposições for verdade. Não. Ok. Se as duas forem verdade, iguais, verdadeira. O valor lógico da primeira proposição for falso. Não. Muito cuidado. Essa daqui é perigosa. Não. Por quê? Pode acontecer. Você tem duas proposições aqui. A. Seis somente C. B. Se a primeira for falsa, pode acontecer da segunda ser falsa. E no seis somente C, quando são iguais, o resultado é verdadeiro. Então, a letra C está fora. D. O valor lógico da segunda for falsa. Também está fora pelo mesmo motivo ali. Daquele exemplo. Então, sobrou apenas a letra E, que diz, somente uma das proposições tiver valor lógico falso. Por quê? No momento que somente uma delas tem valor lógico falso, isso significa dizer que... Deixa eu voltar aqui. Eu pensei que ia ficar no espaço ali. Tá louco isso. Enfim. No momento que ele diz que somente uma delas tem valor lógico falso, isso quer dizer que a outra é verdadeira. E aí você vai ter os caras sendo diferentes da falsa. Show de bola? Beleza? Então, bora lá. Próxima questão. Vamos lá. Fazer a próxima questão. Vem comigo. Uma empresa irá premiar uma passagem com acompanhantes para a Disney. Para cada um dos três melhores vendedores, vem entre seus dez vendedores. Desse modo, o total de sorteios possíveis entre os dez vendedores é... Meu Deus! Como é que eu vou fazer esse troço, Renato? Me salva. Galera, olha pra cá. A questão que pede. Ah, o total de sorteios, o total de maneiras, é uma questão de análise combinatória. Agora você precisa saber se é a combinação, se é a arranjo, o que é. Galera, é muito simples. Você vai pegar aqui três pessoas, tá? Vamos lá. Renato, Marcão e Débora. São os três vendedores. Você vai trocar a ordem neles. Se quando você trocar a ordem, continuar sendo o mesmo trio, é a combinação. Vamos lá? Renato, Marcão e Débora. Débora, Renato, Marcão. É uma nova configuração? Não. É igual. Porque são as mesmas três pessoas que foram sorteadas. Se é igual, quer dizer que a ordem não importa. Logo, o problema é de combinação. Por que o problema é de combinação? Porque a ordem não importa, tá bom? A ordem não importa. Eu sei que por aí, provavelmente, por aí não, né? De repente, algum dia já falaram pra você, ah, é a combinação. Quando fala com a comissão. Inclusive, teve uma aula aqui no canal mesmo. Lá no curso a gente fala sobre isso, muito. E uma aula aqui no canal mesmo, nós falamos pro aluno aqui. Falou, ah, mas quando fala combinação, comissão não é combinação? Não. Nem sempre. Então, não adianta. Nesse caso, quando passa a ideia de formar um grupo, onde a ordem não importa, aí sim é a combinação. Então, é o caso. São três. A ordem tanto faz dos três. Então, é uma combinação. Então, vai ser uma combinação de dez pra três. Lembrando. Combinação, meu povo lindo. Combinação. O que acontece com a combinação? Combinação, gente. A gente sempre bota C, dez, três. Foi bom? Combinação de dez pra três. E aí, deixa eu te ensinar o método MPP de resolver a combinação. Combinação de quatro pra dois. Cinco pra dois. Seis pra três. Oito pra quatro. Vamos lá? Fazer um traço, um traço, um traço. Vamos lá? Ó, você vai fazer assim. Opa, eu tô aqui na frente, né? Seis pra três, oito pra quatro, daqui a pouco eu tiro. Você vai fazer assim, na sua mão. Quatro, abre dois. Tá? Deixa eu subir aqui, porque essa parte eu gosto de ficar olhando pra vocês. Depois eu apago. Vamos lá. Seis pra três. Vou dar esse exemplo aqui pra você não errar mais, tá bom? Combinação de quatro pra dois. Você vai fazer um traço, porque tem a parte de cima e a parte de baixo. Combinação de quatro pra dois. Quatro, abre dois. Repete em casa. Quatro, abre dois. Show de bola? Quatro, abre dois. Maravilha? Quatro, abre dois. E aí, pra achar a parte de cima você faz isso. Quatro, abre dois, tá bom? E aí você vai pegar o quatro e quem tá antes dele. Quem tá antes do quatro? É o três, né? Então, quatro vezes três. Quatro, abre dois, fica quatro, dois, três. Cinco, abre dois. Como é que fica? Cinco, dois, quatro. Tudo bem? Vezes quatro. Seis, abre três. Como é que fica? Seis, cinco, quatro. Foi bom? Seis vezes cinco, vezes quatro. Show? Oito, abre quatro. Como é que fica? Oito, sete, seis, cinco. Sempre assim, tá bom? Show? Sempre assim. Se fosse combinação de dez pra cinco, aqui em cima, ó. Combinação de dez pra cinco. Como é que fica? Dez, abre, cinco. Como é que fica? Dez, nove, oito, sete, seis, ó. Dez, nove, oito, sete, seis. Faz no dedo que tu não erra. E assim tu vai embora, meu filho. Assim tu vai embora e faz tudo. Tá bom? Essa é a parte de cima, ok? A parte de baixo. Quantos tem em cima, né? Dois. Então, embaixo vai ficar dois fatorial. Quantos tem em cima aqui? Dois. Embaixo vai ficar dois fatorial. Quantos tem em cima? Três. Embaixo vai ficar três fatorial. Quantos tem em cima? Quatro. Embaixo vai ficar quatro fatorial. Tá? Aí deixa eu sair aqui. Só pra você ver. Show de bola? E aí é só resolver. Eu não vou fazer a conta aqui, porque eu vou fazer do dez ao três. Tá bom? Dá o teu print aí. Eu vou apagar aqui. Vamos apagar. Apagando. Você dá o seu print. Bora lá. Aprender. Bora lá. Ó. Combinação de dez pra três. Como é que fica? Vou voltar. Dez pra três. Dez abre três. Como é que fica? Dez, nove, oito. Então, vamos lá. Dez. Vez nove. Não. Vez oito. Show? Dez, nove, oito. Sobre três fatorial. Porque você tem três em cima, três fatorial embaixo. Galera. Como é que é três fatorial? Três fatorial é? Três vezes dois, vezes um. Tudo bom? Três fatorial é três vezes dois, vezes um. Ok? Vou cortar o nove com três. Isso dá três. Oito com dois. Isso dá quatro. Show? Quatro vezes três, vezes dez, dá quanto? Cento e vinte. Então, qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marca aí o B da vitória na letra B. Essa é a minha resposta. Maravilha? Zero trauma aí? Beleza. Então, bora pra próxima. Então, galera. Próxima questão. Antes da próxima questão, deixa eu mostrar pra você, que tá achando que é impossível aprender matemática, o caso de sucesso de uma aluna nossa, Daniela. Eu e, não só dela, do namorado também. Eu e meu namorado prestamos concurso pra guarda civil no mês de outubro. Estudamos matemática através das aulas do Renato do Marcão do Zero. Quase gabaritamos. Ambos. Acertamos sete de dez questões. A banca era do Nesp. Estamos muito felizes com o resultado, pois estudamos apenas uns três meses antes da prova pelo método MPP. E essa semana saiu a nossa convocação para o TAF. Vamos continuar com as aulas, porque o objetivo é ainda maior. O prof. Renato e o Marcão são os caras. Pra cima deles. Eu não me engajei. Então, é isso, galera. Você é capaz. O método MPP, ele te mostra o passo a passo. E se você seguir, você vai arrebentar. Hoje mesmo, ontem teve prova do MP São Paulo, e uma aluna mandou pra gente que nem tá nem acreditando. Uma não, três mandaram. Vou falar dessa. Ela não tava nem acreditando que acertou 14 de 15. Mas você vai ver o depoimento dela lá. Tem as outras também que você vai ver. Vai estar lá no nosso Instagram. Então, segue lá. Show? Beleza? Então, bora lá. Que você é capaz. O método MPP vai fazer você chegar lá. Vamos lá? De um total de 240 alunos de uma escola, um quinto estudam somente francês, um quarto estudam somente espanhol, um terço estudam somente inglês, e o restante dos alunos estuda somente alemão. Nessas condições, duas condições, o total de alunos que estudam alemão ou espanhol é igual a, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Aqui, ó. Zero trauma, engole o choro, e bora lá. Qual o total? 240. Estãozinha de fração, tranquilo, é só ter calma. Somente francês foi um quinto. Um quinto de quem? De 240, pô. É só pegar 240 e dividir por 5. 240 dividido por 5, galera. Essa conta vai dar, vezes 10, né? Ó, jogadinha pra dividir por 5. Toda vez que você for dividir por 5, você vai multiplicar em cima e embaixo por 2. Esse daqui vai ficar 480, e aqui vai ficar 10. Cortei, dá 48, ou seja, 240 dividido por 5 dá 48. Morreu. Tudo bem? Sempre, sempre. Aí a galera fala, ah, multiplica e volta uma cá, e tira um zero. É, mas quando tiver zero, então vamos fazer o negócio direito. É multiplicar em cima e embaixo por 2, tá legal? É muito legal, todo mundo fica feliz, mas não é o que vai. Se eu falo, multiplica por 2 e volta uma casa, em cima, tudo bem. Mas, então vamos lá, paguei 48, só francês, né? Agora, só espanhol. Só espanhol é um quarto, então é pegar 240 e dividir por 4. Quanto dá? Sessentão, né? E aí, só em inglês é um terço. Então, vai pegar 240 e dividir por 3. Quanto dá? 80. Aí ele falou que o restante, ele fala pra gente, que o restante, né, estudam somente alemão. Então, vamos achar a galera do só alemão. Vamos lá, vai ser 240 menos a soma de todos esses caras. 108, 188, né? 240 menos 188. Ó, vamos fazer essa conta aqui pra gente não errar. 240 menos 188. Dá 3. 10 menos 8 é 2. 13 menos 8. 5, 5, 8, 2, né? Então, são 52. Vou apagar aqui a conta. Fazer a conta, não é feito fazer a conta, feito ou errar, né? Feio não, ruim é tu errar, né? Não sei o que é feito. Aí ele pede o total de alunos que estudam alemão ou espanhol, né? Cara, apareceu o ou, lembra que é a, soma. Tu vai pegar os caras que estudam alemão, que só tem quem estuda só alemão, 52, e vai somar com quem estuda espanhol, que são 60. Daí, a minha resposta são 112 carangos. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. O V da vitória, letra C. Show? Tranquilão? Zero trauma? Então, bora lá pra próxima. A negação da frase. Negação, uma parte do raciocínio ágil. Tá vendo? O tempo todo eu usando o método de 50? Eu ensinei lá no primeiro e vi o tempo todo usando. Isso é muito poderoso. Aplica isso quando acabar a aula aqui, que você vai ver a sua evolução. O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. De acordo com a equivalência lógica proporcional é dada por... Galera, você que está estudando, você sabe que raciocínio lógico existe a negação e existe a equivalência. E ele já faz isso pra te complicar. Concorda comigo? Ele não quer te ajudar, né? Ele quer te ajudar aqui. Titi aqui quer te ajudar. Agora, ele quer o quê? Matar, roubar, destruir, fazer tudo na tua prova, não é verdade? É o inimigo. Mas lembrando que o inimigo é o cara da banca, tá? O que a gente fala de inimigo, a gente não está... Ah, para, professores, às vezes vem as mensagens. Professores, parem de invocar inimigo. Ele não... Gente, para. Para tudo. É uma brincadeira que nós fazemos. E o inimigo é o cara da banca, porque você está numa guerra. E na guerra quem vai primeiro é o inimigo, não você. Tá bom? É isso. Sem essas coisas. Sai pra lá. Acredito muito em Deus. Tá? E acho que ele é o caminho, a verdade. Tudo bem? Então, vamos parar com isso. Agora, vamos lá. Você quer o negar ou ele? Muita gente fica na dúvida nessa questão. Por quê? Porque ele é muito maldoso. Aqui no início da frase ele fala negação. E aqui no final ele fala equivalência lógica. E aí tem até aluno que ficou na dúvida aqui. Renato, essa questão é negação ou equivalência? Chegou pra mim e falou. Galera, bota uma coisa. Vamos acabar com isso em um segundo? Segundo, escuta o que o Titi vai te falar. Falou negação, o problema é negação. Acabou. Falou negação, o problema é de negação. Não é equivalência. Tá bom? E aí você vai ter que negar o erro. Mas Renato, como eu faço pra negar o erro? Presta atenção. Se tu anotar isso aqui que eu vou te falar, tu vai literalmente sair das trevas. Por quê? Muita gente me manda mensagem querendo anuar a questão de negação, do erro. Não é por culpa sua, porque não sabe. Que tem um método, tem uma coisa a seguir na hora de negar o erro. Negar qualquer proposição composta. A galera quer fazer pelo português, não é. Pra negar o erro, qual método aqui no método MPP que a gente ensina? Você troca pelo ou. Tá bom? E nega tudo. Acabou. Troca pelo ou e nega tudo. Acabou. Você vai fazer isso. Troca pelo ou e nega tudo. É isso que tu vai fazer. Então vamos lá. Pra negar o erro, o que tu vai fazer? Vai trocar pelo ou e negar todo mundo. O sol é uma estrela, vai ficar. O sol não é uma estrela. A lua não é um satélite, vai ficar. A lua não é um satélite. Então nega só isso aí. O sol não é uma estrela ou a lua não é um satélite. Viu? Troquei pelo ou e neguei tudo. Então vamos lá. Qual letra que tem isso? A letra é. O sol não é uma estrela ou a lua não é um satélite. Marco V da vitória. Gabarito Letra R. Muito bom, muito bom, né? Muito legal. Essa questão aí pra você fazer em um segundo. Show? Você, olha só. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, siga de volta. Vai lá. Tem muito conteúdo bom. Todo dia dois vídeos. A gente vai até aumentar isso, mas por enquanto dois vídeos. Tem também do Matemática pra Passar. Tem muito conteúdo. Aqui estão as redes sociais do Marcão. Eu estou sempre divulgando várias coisas lá. E, perdão, se você quer chegar no próximo nível, pegar essas questões e rir na cara delas, literalmente como fez a nossa aluna lá, Daniela. Daniela, né? Daniela? Daniela, né? Daniela, ela e o namorado, pelas três meses, esse é o curso. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do curso. Clica. Vem assistir uma aula do próprio curso, tá? E também vê o bônus que nós preparamos pra você. Tá sensacional. Toda teoria é mastigada pra você arrebentar. Então, não perca tempo. E assiste essa aula, que é mais um conteúdo pra você. Afinal, veja a gente tabela a verdade. E aqui, ó. Olha a mensagem. Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Então, ó. Já fez uma longa caminhada? Tem sempre um novo caminho. A gente tá sempre buscando coisa nova. Sempre evoluindo. Essa é a nossa intenção. Choribola. Beleza. Então, galera, ó. Muito obrigado a todos. Foi um prazerzão. Sério mesmo. No coração, foi um prazer estar aqui com vocês nessa segunda. Semana que vem estamos de volta. E acompanha aí, que tem muita coisa boa. O MPT não para. Semana só começar. Valeu, galera. Um beijo. Até lá. E aí E aí E aí